Bom dia, bom pomerídeo, boa noite, não sei a que horas você está vendo esse videocast, eu sou Giacomo Corleone, quem que é você mesmo? Sou Vincenzo Corleone E este aqui é o review do Poderoso Chofer, um blog sobre reviews, inutilidades e cultura pop, séries, coisas as mais variadas Acesse o blog, se inscreva, curta a página no Facebook, siga-nos no Twitter e principalmente se inscreva aqui no canal do YouTube Para você acompanhar todos os videocasts, reviews, listas e tudo mais E o que a gente tem para hoje mesmo? Hoje a gente vai fazer o review de um filme muito bom Nossa, muito bom esse filme Una coça Una maravilha Maravilha Estupendo Una bosta, isso sim, uma bosta Uma hora e meia mais inútil da minha vida, se tiver Das nossas vidas E se pá, eu já assisti esse filme quando ele lançou E eu não lembro, que é tão ruim que eu não lembro, que é esse filme de sessão da tarde Fala que filme que é Uma Escola Atrapalhada Uma Escola Atrapalhada, a estreia de Celton Melo no cinema Estreou mal, viu gente, na boa Ainda bem, o Celton Melo, na minha opinião, é a prova de que Pokémon realmente evolui Porque o bicho evolui, porque lá Que estreia, que estreia ruim, gente Que estreia ruim Ou o padrão dos anos 90, do começo dos anos 90, era muito ruim É, o padrão também não era dos melhores Infelizmente é despedida do nosso querido Zacarias É o último filme dele Foi o último filme dele O último filme do Zacarias E o primeiro filme que os Trapalhões começaram a ser coadjuvantes nos próprios filmes E vamos ver essa porra E deixa de enrolar E vamos ver essa porcaria também Pra você conferir que a gente tá certo Roba Celton Melo fazendo sua primeira aparição Constrangedora Como toda participação dele nesse filme Não, e detalhe Cantando o hino nacional Na escola Você já fez isso, né? Já Há muito tempo eu fazia isso Será que hoje ainda cantam o hino na escola? Olha, tomara que não, viu? Isso é um reflexo da ditadura, cara Anos 90, a cabana ali, né? A abertura política, né? Você vai ver o reflexo da ditadura daqui a pouco aí, ó Tinha acabado de redemocratizar o país E aí você vê uma alusão à tortura Num filme infantil Um filme juvenil Você tem isso, velho Que maravilha Celton Melo já estreia no cinema fazendo papel de corno já Que maravilha Aí você vai ver como Celton Melo é puxa saco nesse filme Mano, que truquezinho mais manjado O que que é isso? Agora o Supla mostrando que ele manja dos Paranauê É, é Dando um pacaquinho ali Não, ele tá contigo ainda Vai ficar pior O filme juvenil tem uma cena de dormitório feminino Só nessa época mesmo Estatuto da criança e do adolescente A gente esquece Tinha só dois anos Mas ainda podia isso aí no cinema nacional Podia muita coisa Por exemplo, ali tava aquela Aquele estereótipo do machista Do homem que bate mulher Do Supla Essa coisa do pobre sendo esculachado no colégio de rico Hoje se isso aparece no cinema Nossa Esculachado Nem entra em cartaz Mais um show de interpretação do Celton Melo Aliás, por que que você não vai lá E se ela despede Eu não quero em casamento Itapela Itapela, volta aqui Itapela, vem aqui Itapela Ai, tá putinho Olha lá Primeira aparição do Didi no filme Ninguém sabe de que filme você tirou isso, Didi Isso não é um cacete Isso é um cacete Meu Deus Não Tem que até bater palma pro cara desse, velho Não é possível O Mussum, ele era bom Só por ser o Mussum, cara Não, naturalmente ele fazia graça Isso que era da hora dele Naturalmente ele fazia graça O Didi, ele era meio Todos os filmes, né Quase todos os filmes do Trapalhões O Didi era meio que o anti-herói, né Que queria se dar bem com a mocinha Sempre o... É o anti-herói mesmo, né Porque na verdade a imagem do herói é o bonitão O altão, o fortão O que faz, tudo certo O Didi é o contrário Fazia tudo errado, tudo cagado Mas pegava a melhorzinha É, na verdade ele começou a pegar a melhorzinha nos anos 80 Até os anos 80 Ele cobiçava a mocinha do filme Não pegava ela Quem pegava era o galã Mas ele ficava com o dinheiro Ele ficava com a fortuna escondida O tesouro No final dos anos 80 que ele começou a pegar Aí nesse filme ele voltou pra origem dele já Além de corno Santo Mello é fifi nesse filme Corno Fofoqueiro Coxinha Iiiiiiii 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 Eita Maria da Penha nele Eu não acho certo O cara não tem dado um burro no queixo Aliás, vem da Mas também não acho certo Você ter chutado Você sabe o que é certo Ah, beleza Pode enfiar o tapa na mulher Não tem problema que você seja maior Mais forte Pode descer o braço Que beleza Que exemplo Que exemplo Liga pra Marta Eu tenho que falar com você Eu não tenho nada pra falar com você Já esqueceu que já foi apaixonada com a Corrinha Já fui Corno Fofoqueiro Estalca Depois de metade do filme Foi aparecer Dedé e Zacarias Piada ruim da puta Não, não parece o filme dos trapalhões Além deles vão aparecer As piadinhas são desse nível Entrar no filme dos outros O filme não é dos trapalhões Tá parecendo uma cena do Meu nome não é Johnny Tem uma cena que o seu tomelo Tá bebo igual também Não é possível Não é possível O número musical do filme Isso era muito comum, né, velho Nos anos 80, anos 90, né Muito Dominó Angélica Xuxa Sempre tinha que ter esse númerozinho musical nos filmes Qual que era Qual que era a dos vídeos Dos filmes mesmo No cinema brasileiro nessa época Porque, tipo Não tem roteiro Pelo menos Esse filme pelo menos O roteiro é muito ruim Não tem um roteiro É... Bem definido É malhação mesmo Vai jogando ali um monte de historinha de Amorzinho adolescente e tal Joga um clipezinho da Artista famosa da época Que é apresentadora Barra Música Barra Atriz de filme De Teixeira Qual que era a do cinema Qual que era a pegada do cinema Era promover esses artistas Sim E ganhar público Como é hoje em dia também Mas é ganhar público não pro cinema Ganhar público Pra esses artistas na TV Daí você tira qual foi a inspiração pra Kelly Key Baba olha o que perdeu Baba a criança cresceu Tudo bem feito pra você É Agora eu sou mais eu Merchan Ele levou uma tortada na cara do Supla Celton Melo começou no cinema Levando uma tortada na cara do Supla Eu não sei qual é a estreia mais vergonhosa Se é isso ou estrear como Lázaro Ramos em Cinderela Baiana A gente mora ali no barraco do lado E desde que você chegou Que a gente tá tentando te conhecer Mas você chega da escola Entra em casa Nem fala com ninguém Que roubante A sua mãe vai adorar Quem tem culpa Foi quem dirigiu Essa porra desse filme É ele que tem culpa Como vai? Nada não Fecho Não é nada muito importante Ah, finalmente você dá um adentro Celton Melo Finalmente Depois de ser babaca o filme todo E pra fazer propaganda da VASP Oh, que prêmio bom Na minha época não tinha isso de viagem pra Aruba não O prêmio do colégio era uma viagem pro Sesc Taquera Era Sesc Taquera ou Play Sempre? Lembra disso, né? Na minha era só Play Sempre A gente tinha Sesc Taquera não Sesc Taquera era excursão Era excursão, verdade Nossa, velho Nossa, velho É muito ruim, velho Meu Deus do céu Acho que eu cheguei Eita Mas, meu tamanho A júripoca vai piar Supla fez outro filme ou só fez isso ainda? Graças a Deus Não fez mais nenhum filme que eu me lembre Espero que continue assim Ela não falou nada, velho Ela só entrou na sala Eu que não tô entendendo Ele só fala um abraço no filme todo É o bordão dele no filme Ah, não Não é o que eu tô pensando Mais um número musical no filme Que isso, mano? Isso aí passou no Piores Clipes do Mundo? Do Mion? Ah, provavelmente Meu Deus Deve ter passado Eu tô esperando o meu filho Eu não falei que ia dar merda? Você tem que irte? Minha mãe vai me matar Ainda mais quando ela descobri Que você não paga pensão, Ricardo Tá de novo o bordão dele Agora eu tinha que tocar aquela musiquinha do Ratinho Ele não é o pai Ele não é o pai Pelo visto Mais gente vai sair grávida Dessa festa Satanás É você, Satanás Miau É outro gato Pior que tá igual A musiquinha Eu acho até que é a mesma música Bum Vai aparecer um gato Na cena Vai aparecer a boneca Annabelle É um gato Outro gato Outro gato Será que eu estou morrendo? Ele amei Sabe que eu nunca tinha preparado Esse revista Sem revista Sem camisa É É Eu nem nunca se vi Sem camisa Não tem o menor problema Vou tirar a minha Agora Se eu quero sentir a camisa Não Seu amor do Deus Para a parede Salvinho Eu tô ferrado Não 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 Agora o cara não quer ela, ele é bicha. Puta merda. Uma coisa de útil que o Supla faz no filme, pelo menos isso, PELO MENOS ISSO SUFLA. Não vai vir mais um clipe não, né? Vai! Não é nem interesseiro, hein? Pô, vai em casa quem tem dinheiro é meu pai. Você mora durando mesmo. Pra esse que tem o renda mínima. Você viu, né? Quem tem dinheiro é meu pai. Não me importa se não morar uma milionária. Eu também não me importo, não. Não, eu menos ainda. É o quinto um abraço do Supla no filme. Ah, eu já parei de contar, né? Ah, pegadinha do Didi! É só um filme! E o último número musical desse filme. Alan! Alan! Rafael! Ricardo! Boa! Do Domingo! Domingo! Legal! Prova da banheira! Agora você se liga na mensagem principal do filme daqui a pouco. Acabou! Ele quase matou a coitada da aluna. E tá solto! Acabou, né? Tipo... Ele não foi preso! O Supla deu um mata-leão nele ali, tirou e... Acabou! Ele não foi preso! Foi jogado! Ele quase jogou uma pessoa de cima do prédio. Sei lá de que altura. E não foi preso! Ele só foi despedido do colégio! Quer dizer, o crime compensa! Acabou essa droga! Ai, graças a Deus, acabou! Meu Deus! Você viu que, pelo amor de Deus, o filme foi muito ruim. O que que teve de ruim nesse filme? Tentativa de assassinato! Sequestro! Corrupção de menores! É, gravidez na adolescência! Homofobia! Homofobia, cara! Homofobia! Nossa, teve muita coisa ruim nesse filme! E o pior de tudo é que ninguém foi preso por causa disso! Ninguém foi preso! Por isso o crime compensa! Por isso nós somos mafiosos! Por isso esse blog é... O Poderoso Chofer! A TBA É... Ai! Tá aí, quero mais é viver Que esse mundo é uma gargalhada Pra que me aborrecer? O sol me acende de manhã Eu pego fogo como disco de rock Porque sou como sou Sou como sou, aonde vou Eu acho a minha saída Sou como sou e seguirei A vida é prazer em ti